eu acho que alguém tá se borrando de medo, acho que alguém tá morrendo de medo, não vou falar nome, mas tá se borrando, se cagando de medo e eu acho que esse alguém nunca mais vai fazer vídeo o live falando meu nome, eu avisei, não avisei, eu avisei, eu avisei, não quis escutar por bem, foi por mal, né, acho que nunca mais tu vai fazer vídeo falando de mim, né, brother, acho que agora tu me deixa em paz, agora nunca mais tu vai me perturbar, brother, eu avisei, eu avisei, me deixa em paz, me deixa em paz, não sabe quem tá mexendo, me deixa em paz, mas não adiantou, né, então tem gente que tem que se fuder, tem gente que tem que tomar no cu pra aprender uma lição, eu avisei várias vezes, eu falei pra não me perseguir, falei pra não vir atrás de mim, falei pra me deixar em paz, mas insistiu de me perseguir, insistiu de vir atrás de mim, insistiu de ficar fazendo vídeo sobre mim, insistiu de ficar me atacando, falando de mim, tal, e eu avisando, eu avisando, eu avisando, agora tomou no cu, agora tomou no cu, tá? Foi o que eu falei, tá? Foi o que eu falei, tu vai parar de falar de mim, por bem ou por mal, eu tentei fazer, parar de falar de mim por bem, eu tentei fazer, parar de me perseguir por bem, não resolveu? não adiantou da ideia? Foi por mal, foi por mal, espero que tenha aprendido a lição, tá? Espero que tenha aprendido a lição, que quem manda nessa porra sou eu, que o foda da parada sou eu, né? Senão, só vai piorar as coisas, tá? Recado dado. 27, por favor, peça pra curte não se envolver com o blusão, pois ela pode se corromper. Não, esse, 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 blusão, ele falou, ele não fala mais meu nome, eu falo teu nome quantas vezes eu quiser, ou, ou, seu cafetão, seu infeliz, seu, é, seu pedófilo. Blusão, 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 é o que eu falei, vem cá, sobe teu olho aí, meu irmão, já comecei com aqui hoje, fica querendo derrubar teu canal aí, que aí tu vai arrumar guerra, meu irmão, e tu não vai aguentar o tranco, tu não vai aguentar, meu irmão, que o bonde vai descer, fica enchendo muito meu saco, fica. Bem, o blusão tá denunciando o seu canal, tá, mas eu também tô denunciando dele, então tá igual. E hoje eu falei com uma, eu tava evitando isso, cara, eu tava evitando, eu tava evitando, mas o cara tá procurando, mano. Eu não vou falar nada, né, eu vou falar nada, porque depois que a merda acontecer, eu não quero saber de nada. Eu virei a professor L.T., estamos aí, ouviu, ô, Pela Sago, seu lixo humano, seu aidético, seu pilantra, bandido, canalha. Hoje eu conversei com um professor, o que o senhor quer que a gente faça? Por enquanto, nada. Mas se tu, se tu arrumar, se tu derrubar meu canal, meu irmão, nem eu vou fazer mais nada e nem você. Olha, eu acho, viu, porque o índio postou um vídeo ontem, depois apagou lá, porque o blusão fez o vídeo falando que fez alguma coisa, cara. Tô achando que foi com ele, mas pode ter sido com o pinho. Comigo ele não fez porra, não, porque ele é doido. Se ele tocar em mim, ele cai, cara. Eu falo bem claro aqui que é pra ele ouvir, pra vocês irem lá e contar com ele. Você não tenha dúvida. Nego já sabe, os amigos já sabem. Se acontecer alguma coisa comigo, ele já tem um endereço onde a gente tem que procurar. Nome dele completo, da mãe, identidade, CPF, já tá tudo com ele lá. Deixa ele. Deixa ele, meu irmão. Esse cara tá me irritando, mano. Tá me irritando. Mínimo, não disse que vai no Ministério Público denunciar. Se ele não falou, porque isso aí é piada, né, cara? Isso aí é piada. Cara, eu vou começar a botar pra fuder em cima desse cara, mano. Até agora eu tava levando a zoação, mas esse cara tá merecendo, mano. Tá merecendo, cara. Falei com um hoje. Tá merecendo. Vim, tem várias provas contra ele, mas o cara brinca demais em colocar Marlene na fudeira. Pois é. Tá dando sorte, mas deixa ele, cara. Já mandei, ele ia tá aqui. Se meu canal cair, o bicho vai pegar, hein, ô. O seu lixo. O pessoal tá ligado, tá um lixo, né? É, todo cheio de mancha, todo cheio de pele. Ela tá todo fodido, cara. Puta que pariu. E o sítio enorme que você perde lá dentro, que em dia vai filmar. O blusão deve estar mandando uma provinha em sete, vendo que a live dele estão rendendo um marquedor. Esses caras, pô, mesmo, esses caras são invejosos, né? O que eu posso fazer? Os caras só me copiam. Até ele me copia. Até ele, tudo que eu faço aqui é ele falar. É um merda. Cara, esse cara é um merda, cara. Esse cara, eu vou te dizer, é o cara mais merda que eu já vi na minha vida. Esse tal de blusão. Ele não fala mais meu nome. Tô falando aqui. Cara, meu irmão. Ai, cara, eu queria encontrar contigo, mas é de madrugada, pô. De madrugada, cara. Porra, de madrugada. A ver se... Quanto soco tu me ia levar nessa tua cara, meu irmão. Gustavo, fica aí, o olivinão da massa, o broxão, conversando com suas mulheres. E a qualquer hora ele convida ela pra ir morar lá. Se elas forem, cara, é porque elas merecem estar lá. Deixa eu te falar uma coisa. Mas a mulher que vai pra casa desse cara, é porque é pior do que ele. É mais lixo do que ele. Porque, meu irmão, imagina uma mulher, uma moça, se enfiar num antro daquele. Um lugar cheio de bactérias. Um todo lixo, manchado. Um cara porco, imundo daquele. Entendeu? Então, a mulher que se enfia ali, ela é pior do que ele. Então, eu não quero nem conversa. Se uma das que eu já trouxe aqui, tá lá, aqui não entra mais. Acabou. Aqui não entra mais. Porque aqui, você vê que as meninas que eu trago aqui, você vê que são meninas bacanas. Aqui não é... Eu não trago prostituta aqui. Prostituta é lá na casa dele. Aqui não. Aqui eu não trago. Então, você vê. A CUT estuda, vai fazer faculdade. A florzinha já está na faculdade. A Tânia está na faculdade. Então, eu só trago pessoas de um certo nível. Pra brincar. Agora, pra fazer pornografia, aqui não vem, cara. Eu não sou do nível do blusão. O blusão é um bicho. É um bicho. Não tem onde cair morto. Não tem família. Não tem berço. Não tem nada. É um zero à esquerda. E eu não vou imitar esse cara nunca. Então, por isso, não adianta. Vem e faz isso porque ele faz. Meu irmão, o que ele faz, eu não faço. Entendeu? Não me confunda com esse bicho. Vídeo número um. Limpou no caderno. Vídeo número dois. Limpou no sofá. Vídeo número três. Limpou no... Limpou no caderno da morte.